É o meu ponto, eu logo, logo imagina Vai te agarrando no caminho E te me dizes, me dá tal, tal Com o bebê vai ter vagarinho Se as pilosões falam eu me enrao Dessa jeito temido e sedutor Não deixa ser o teu doutor Não deixa ser o teu doutor Hoje sou tu e eu E quem mais trabalha nessa noite Mas baby, só a minha voz Veja-lhe porque eu sou o teu doutor Mas é que se desejai Não é que se desejai Oh, não As tuas unhas teve um tempo E no meu corpo tu vais injetar Mas vai contar-me Não sei como é que eu vou Vê-te, baby Mas a lua me dá Que o teu pode salvar Que o teu pode salvar Oh, yeah Ainda me chamas de rico Mas é o meu corpo tu vais me salvar Não percas no meu ouvido Não aguento não Fico sem jeito Matos com o novo Paro no tempo Começo a viajar Começo a imaginar Nesta noite Nesta noite é nossa Puxo tu e eu Ninguém vai jogar Nesta noite é nossa Sou minha voz Veja-lhe porque eu sou o teu primeiro Mas é que se desejai Não é que se desejai Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL